Quem nasce pra ser vaqueiro, tem muita disposição E avança por o bravo, porque é sua vocação Correr contorno valente, e trazer palpé do morão O vaqueiro é homem forte, de muita dedicação Pois é dentro do curral, que ele tem inspiração De fazer verso de apoio, de tremer o coração O vaqueiro é destimido, dos carrascais do sertão Entra na carinha É isso aí vaqueirama, 12ª carreira da novela escorrega Correu agora dia 12 de dezembro de 2021 Com a vaqueirama aí de Itacuruba, Pernambuco Os vaqueiros foram a Ibinho, Jonatas e Alcindo O apostador aí foi o Antônio Pereira E a aposta aí foi mil reais Os vaqueiros aí, como a gente sempre fala Fizeram um bom trabalho aí Tentaram pegar a novilha, mas ela foi mais esperta E foi embora É isso aí Então, quero deixar um abraço aí pra toda vaqueirama aí Que foi participar desse evento Não é isso? E também, quero deixar um abraço aí pra toda a organização aí Dessa pega de boi Que é o amigo Isaías E toda a sua família Isaías, Ismael, Caio, Ariel E é claro, a Samira aí Que vocês vão ver no vídeo E é claro, pessoal Eu peço sempre Se você não for inscrito aqui no canal Se inscreve aí Deixa o like Deixa os comentários O que é que você acha aí Da novilha escorrega E é claro E é claro, essa novilha aí Que faz história aí Em Belém do São Francisco Quer deixar um abraço aí pra toda Todo o pessoal de Belém do São Francisco aí Que é inscrito aqui no canal Valeu, pessoal Valeu a todos vocês aí Que fazem parte dessa história aí Da novilha escorrega Valeu, tamo junto E até o próximo vídeo Então, pessoal Estamos aqui no local Onde vai ser soltado a novilha escorrega Estamos com a equipe de Itacuruba Então, tá aqui O vaqueiro O vaqueiro Bim Bim do seu gol É de Itacuruba Isso aí E você É o vaqueiro Alcindo do Barro Branco Alcindo E você Jonathan Vaqueiro Jonathan Olha os cavalos dos homens Minha gente Filma o patrão E o apostador aí Que é Como é seu nome? Antônio Pereira Antônio Pereira Então, nós estamos aqui com eles Vamos soltar novilha agora E uma boa torcida Para você que torce pela bezerra Pelos vaqueiros Que seja uma corrida abençoada Boa sorte, neninho É o seu jeito de roubar no medalha É o seu jeito de roubar no medalha Minha mãe tem assim Aqui tem dois calmos Vamos limpar, cara É só o seu saltar aí, viu? Quando ele saltar Vai lá 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 Segura o calai Eu vou só desatar o meu Vai vai, Bozinho Vai vai, Bozinho Pode? Pode? Vai, Bozinho O meu nome é pistoleiro Vai, Bozinho Vai, Bozinho Vai, Bozinho Vai, Bozinho Vai, Bozinho Vai, Bozinho Vender cavalo e acela Chapéu, perneira e ribão Com seis meses de nascido Meu patrão me apartou Vendeu minha mãe querida Uma chante que o matou Passei a ser no sertão Um mal de valeão Passou, vai perdi Aita porra Aita porra Caraca, caraca Que daí foi grande Que daí foi grande Estamos aqui com Antônia Pereira Fez a aposta aí Corrida bonita, né Apenas do incidente Não está agora aqui pagando a aposta Não é, Caio? A bezerra foi embora porque pulou a cerca Mas ia levando a coxa mesmo É verdade É verdade Outro vaqueiro aqui, ó Aqui o outro vaqueiro Obrigada por terem vindo Vem embora, a novinha velha desenrolada Sabe o que é catiga A novinha joga duro É novinha, mas sabe o que faz Tamo junto É isso aí pessoal A galera aqui A gente vai pro mato É verdade Verde A gente vai pro mato E a coisa ficou feia Seu cavalo ia cansado E ele me tem na peia Eu me virei pra brigar Pra seu cavalo não matar Eu lhe esfreguei na areia Estou com 18 anos, não presto mais pra correr Mas aqui em meu sertão, fiz até estremecer